Aperta 1644, vento 160, 08 nós, ajuste de altímetro 015, temperatura 33 graus, não a tráfego a reportar. Centro Recife autoriza inicialmente o nível de voo 105, rota direta Froti, após a acção do nível de voo 160, direto Zulu 9 para Salvador, código 35451, vento 130, 07 nós, reporte para acionamento. Centro Recife autoriza inicialmente o nível de voo 105, até a posição Froti, após a acção do nível de voo 160, via Zulu 9, direto Salvador, transporte 5451. Azul 2688, rádio Paulo Alfonso Ciente, a sua escuta, quando possível, número de pessoas a bordo, alternativa e autonomia. Apermativo, Azul 2688. Apermativo, Azul 2688. Apermativo, Azul 2688. Rádio Paulo Alfonso Ciente, a sua escuta, para início de táxi. Apermativo, Azul 2688. 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 Sou amante do sucesso, nele eu mando e nunca peço Eu cumpro que a infância sonhou Se errar eu não confesso, eu sei bem que eu sou Eu nunca meto Eu nunca meto Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Me recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente que o meu coração desejou Eu nunca meto E aí Para o ponto de espera A intenção é da colagem da 1-4 Possuindo 4-0 a bordo, 3 horas e 40 Alternando o posto de lá Azul 2688 40 pessoas a bordo 3 horas e 40 de autonomia Alternando o porto seguro Vento 1 no 5, 0 grau, 05 nós 1-6-8-9-8 Indo para o ponto de espera E aí A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Casa A nossa E aí 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 E aí